As movimentações do dia começaram com a boa notícia. Flávia Coelho, como forma de mostrar gratidão pelo concerto da véspera, apostou num DJ set especial, um sound system para esta noite, com o melhor do reggae, raga, dancehall. O castelo que você comentou, não me deu, nada foi e só piorou. Tem que rolar, tem que, tem que rolar, mala de dinheiro, fugiu do estrangeiro. Voltamos ao final da tarde. Melhor do que um saxofone em palco é juntar-lhe um trombone. Guillaume Sennet, assim pensou o projeto, Pierre aceitou e o MC Racecar deu voz. Eles são o Sax Machine. Final de tarde no Largo Poeta Bocares com Deep Funk, Afro Beat, Hard Bop, Hip Hop da França e Estados Unidos. O que foi interessante e muito único, é o que eu tenho que dizer. Eu não esperava isso. Eu ainda estou meio chocado. É uma mistura de jazz, funk e hip hop, mas é feita por correntes, loops e live sampling. Então é um pouco estranho, mas é muito engraçado de fazer. Quando falamos noutra dimensão, o contexto é mesmo esse, é um outro mundo. O dos músicos e compositores Marco Fran, Bruno Pernadas e Norberto Lobo, em Montanhas Azuis. Embarcamos numa viagem que parecia mais improviso do que o que realmente foi. E essa mistria, já sabemos, só está destinada a alguns. Piano, guitarras e sintetizadores. Ilha de Plástico é o registro físico destes encontros. Blue Samu, a próxima artista a entrar em palco, disse que nunca houve um som igual. E há muita ficha, o ambiente que está aqui, as pessoas são bem simpáticas. Tens muita gente na praia também, muitos froggas. Eu gostei, gostei muito. Tens origens ligadas a Portugal e Cabo Verde e inspira-se nas músicas de Ella Fitzgerald, Lauren Hill ou Cesária Évora para dar corpo a Blue Samu. E na música é como eu sou, um bocadinho todo o sítio, um bocadinho caótica. Por isso faço jazz, faço soul, faço funk, mas tudo combinado em uma pequena pacagem que se chama. Obrigada por escutarem a minha música. Vocês dão muita força e muito amor. Tudo começou no One Woman Show. Agora é um super grupo liderado por Suiko Takahara, o sudoeste asiático e conhecimentos. Da Malásia, pop experimental e eletrónica ligada à voz poderosa enigmática de Suiko. O primeiro disco da banda podíamos traduzi-lo por Histórias de uma Donzela Lunática que não esquece Ligações Históricas. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti